Olá, eu sei que você está com dificuldade para gravar os vídeos aí, nesse momento que a gente está precisando gravar vídeos, né, para enviar para os alunos, para enviar para as famílias. Então eu quero te dar algumas sugestões práticas aí, bem técnicas mesmo com relação a gravar os vídeos, tá? A primeira delas é que você não precisa ter materiais profissionais, você não precisa ter nada sofisticado. Você pode gravar vídeos com só o seu celular e aplicativos gratuitos para editar e para enviar esses vídeos, de uma forma bem simples, bem caseira. Então eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Por exemplo, eu tenho esse tripé aqui, no caso eu comprei até recentemente esse tripé e eu paguei 42 reais. Então se for uma coisa legal para você, se você quiser comprar, porque dá depois para você usar em festa de aniversário, enfim, ou quando você for viajar, onde você quiser, tá? Ele fecha aqui, ó, ele fica bem pequenininho, é bem bacana, essa parte sai para guardar separado, então é legal. E aqui, ó, ele fica do tamanho da mesa, mas eu posso abrir esses pezinhos aqui, ó, ele tem três aberturas e ele fica bem grandão, ele chega acho que 1,20m mais ou menos, tá? Então essa é uma forma bem simples, eu vou colocar o celular aqui, se eu quiser fazer o vídeo deitado, eu vou levantar aqui, vou colocar o celular e vou gravar. Não tenho tripé, não tenho como comprar, não quero comprar, sem problema. Você vai pegar uma pilha de livro, que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa, uma pilha de livros, e aí você vai pegar uma caneca, por exemplo, tá? Pegar uma caneca, coloca a caneca aqui, coloca o seu celular aqui e grava o seu vídeo. Normalmente vai olhando lá para o seu vídeo, vai gravando, vai falando. Super tranquilo também, tá? Então veja, não precisa de nada sofisticado, nada preparado. Outra dica é você lembrar de olhar para a pessoa com quem você está falando. E a pessoa com quem você está falando, ela está justamente na bolinha lá da câmera, tá? Você está bem aqui, ó, e a pessoa vai estar bem aqui, ó, onde sai a gravação do seu vídeo. Então procura não ficar olhando para você, ó. Se eu ficar olhando para mim, você vai perceber que eu não estou olhando para você, que eu estou olhando para baixo. Ao passo que se eu olhar para a câmera, você vai perceber que eu estou olhando para você. E o vídeo fica muito mais legal, o vídeo, você consegue interagir mais com a pessoa que está assistindo o vídeo do outro lado, olhando bem na câmera, que ela vai sentir que você está olhando para ela, tá? Então essa é a segunda dica. A terceira dica é não se preocupe com iluminação artificial. Você não precisa ter ring light, você não precisa ter nenhum método aí sofisticado de iluminação. A melhor iluminação que existe é o sol, tá? No momento eu estou com uma porta-balcão, né, que é aquela porta grandona, aberta aqui atrás de mim. E aqui nessa sala tem também uma janela aqui na frente. E agora é de dia, mais ou menos três e meia da tarde. Está só lá fora, eu não estou usando nenhum tipo de luz artificial. Só a luz natural está sendo o suficiente. Se eu fechei todos os cômodos aqui, fechei todas as portas, eu já tenho uma maneira de falar alto. E então o vídeo sai bom. Se não, você pode usar o seu fone de ouvido, tá? É, simplesmente o seu foninho de ouvido. Você coloca ele no celular, coloca lá e automaticamente ele vai captando o seu áudio. Fica melhor se tiver muito barulho no lugar que você for gravar. Não precisa se preocupar também com cenário, com essas coisas, tá? No caso aqui, eu estou na minha mesa, que tem a minha cadeira aqui. Tem outra cadeira lá do lado, outra mesinha, que ela é em L. Atrás é a porta e está ótimo, está tudo certo. É o espaço que você tiver, ok? Eu dou muito mais dicas e várias sugestões, várias ideias, falo sobre aplicativos, como editar, tudo isso no curso gratuito que eu criei, criação de vídeos para professores, tá? É um mini curso, um mini curso rápido para você pegar dicas rápidas lá e já implementar para colocar nos seus vídeos. Esse mini curso, ele é gratuito, você paga apenas a taxinha da plataforma para deixar o curso no ar, que é R$5, tá bom? Eu não sou especialista em vídeo, eu não sou especialista em propaganda, em publicidade, em marketing, gravação, edição, nada disso. Mas, eu já venho fazendo vídeos há algum tempo, eu faço lives toda quinta-feira no meu canal, às 20h30 de Brasília, já há quase dois anos. Então, eu peguei um pouquinho dessa experiência prática que eu tenho e passei para você, né? Nesse curso, para você poder fazer também no seu dia a dia. Não se preocupe no seu vídeo sair perfeito, sair maravilhoso, professores não são youtubers e a gente não tem essa obrigação de, de repente, do dia para a noite, fazer vídeos incríveis. A gente só precisa dar o nosso melhor e eu tenho certeza que você está fazendo isso aí do outro lado. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, o link para você conhecer esse curso, para você se cadastrar nele, está aqui embaixo do vídeo. Tchau!